Valeu! Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Saindo então do continente americano, indo para o velho continente, estamos agora em contato com Londres, no Reino Unido, para conversar com o Felipe Killing. Killing, enquanto eu terminava de conversar com o Barão, a Bruna Barone, nossa editora, me alertava que, neste momento, alguns minutos, o presidente da França, Emmanuel Macron, estava anunciando algumas medidas de lockdown, de confinamento, mais uma vez, na região metropolitana da França. Imagino que você não tenha tido tempo de acompanhar esse anúncio do presidente francês, mas onde eu quero chegar, e aí, para você falar aí do Reino Unido. A gente observou imagens da beira do Rio Sena, de pessoas aproveitando esse quase verão, em meio à outra estação, aí no Hemisfério Norte, março, batendo recordes históricos, para saírem às ruas e para abusarem, né, Felipe? Boa tarde para você. É isso, viu, Coutinho? Boa tarde a você, Gabi, e a todos. Ontem, em Londres, os termômetros chegaram a quase 25 graus. Foi o dia mais quente do mês de março, em 53 anos. Justamente numa semana em que as regras começam a ficar mais relaxadas por aqui. O governo permite agora até seis pessoas reunidas em ambientes ao ar livre. Só que muita gente, muita gente chutou o pau da barraca, se aglomerou como se não houvesse uma pandemia. Há fotos, imagens de parques lotados, praias também. E por aqui, como o uso de máscara não é obrigatório em ambientes abertos, o pessoal se aglomerou sem a proteção no rosto, algo que é muito importante para conter a disseminação do coronavírus. O secretário de Saúde, o Matt Hancock, que é o equivalente ao ministro da Saúde, a principal autoridade sanitária por aqui, fez um apelo para a população para que ela não coloque todo o trabalho a perder feito até aqui. E que siga as regras de aglomeração e que o governo pede. O inverno foi longo, é super difícil o inverno por aqui, porque além do frio, os dias são curtos. Esse especialmente foi mais desafiador por conta da disparada de casos de coronavírus. Há um lockdown que está em vigor desde 6 de janeiro. Antes disso, já tinham outras medidas restritivas por aqui. Os ingleses têm sofrido bastante. Há uma necessidade grande de socialização, mas é preciso ter cautela para não ter uma disparada de casos, porque senão, esse não será o último lockdown como o governo prometeu. Se a galera continuar se aglomerando com essa variante que foi descoberta aqui, que foi a predominante, é extremamente transmissível, logo, logo os casos vão voltar a subir e mais uma vez a gente vai precisar talvez ficar em lockdown. Porque a campanha de vacinação é apontada como um sucesso, mas está longe ainda de atingir a imunidade de rebanho. Então é preciso ter cautela, apesar de saber, ainda mais vivendo aqui, quão importante é um dia de calor depois de um inverno tão difícil. Você tinha cantado a bola ontem, né, Killing? Você tinha falado que estava quente e as pessoas estavam indo aos parques. Exato. Era caçapa cantada, viu, Gabi? Eu acho que o governo, quando anunciou esse plano de saída em fevereiro, não contava com essa forcinha, digamos assim, de São Pedro. porque estava na cara que, quando tem um sol por aqui, ainda mais depois do inverno, o primeiro dia mais quente de sol é tradicionalmente um dia em que as pessoas vão para os parques. Antes da pandemia, você andava no centro da cidade, gente de terno e gravata, deitado na grama, porque saía do escritório, o pessoal almoçava ao ar livre. É algo muito importante depois de um inverno tão difícil. Ontem, com os termômetros perto dos 25 graus, estava na cara que ia acontecer isso e as fotos são preocupantes. É, são realmente preocupantes, porque algumas delas até parecem que são velhas, são antigas, são de um mundo pré-pandemia. Enquanto a gente conversava no comecinho aqui, eu estava entrando no Twitter oficial do presidente francês Emmanuel Macron. A partir da noite de sábado, durante quatro semanas, medidas de confinamento já em vigor em 19 departamentos vão ser, vão ser, vão ser, ficar maiores, mais rígidas em todo o território metropolitano, toque de recolher a partir das sete horas da noite, teletrabalho sistemático, o presidente francês também apertando o cerco aí do outro lado do Canal da Mancha. Felipe, obrigado, bom feriado para você aí na Europa, que eu sei que você vai agora curtir um feriado e volta ao Alta Frequência na semana que vem. Abração. Abração, boa Páscoa e até segunda. Bom descanso, até.